Vou fazer o exercício 54 da página 43, capítulo 6, frente 1, do livro 2, edição 2019, o exercício 54 da FUVEST. Ele deu um esquemático parecido com esse, isso daqui é um cilindro de madeira e aqui você tem mais duas madeiras. Elas estão distanciadas em 4 centímetros, isso dá que o diâmetro desse cilindro é 4 centímetros, então eu já posso falar aqui que o raio é 2 centímetros. E aí ele fala o seguinte, essa madeira A está se movendo para a direita com 40 centímetros por segundo, o cilindro se move para a esquerda com 10 centímetros por segundo, e aí ele vai perguntar da madeira B o que vai acontecer com ela, qual vai ser a velocidade e para onde ela aponta. Então a primeira coisa é, pensa que o cilindro está parado, certo? E eu vou analisar esses dois pontos aqui, pensa só, se esse cara está parado e o A está indo para a direita, isso significa o que? Que esse cara aqui vai ter que rolar nesse sentido, no sentido horário. Isso significa que esse ponto aqui de cima vai ter uma velocidade que aponta para a direita também. E esse cara aqui, ficou meio torto, mas dá para ver, vai ter uma velocidade para a esquerda. E aí, como ele está falando lá, que o cilindro rola sem deslizar entre as duas tábuas. Isso significa o que? Que essa velocidade aqui, se caso ele tivesse parado, se essa velocidade seria a mesma velocidade dessa tábua e essa velocidade a mesma velocidade dessa tábua. Como aqui a gente tem que, esse cilindro, ele está se movendo para a esquerda, o que a gente tem que pensar é em movimento relativo e não só na velocidade de cada um deles. Então vamos pensar o seguinte, se esse cara aqui está vindo para a esquerda com uma velocidade de 10 e esse aqui está vindo para a esquerda com uma velocidade de 40, isso significa que a velocidade relativa entre eles vale 50 centímetros por segundo, certo? Essa velocidade relativa tem que ser igual, se você for comparar, eu chamei esse cilindro de A, de C, perdão. Se a gente comparar C com B, tem que ser a mesma velocidade relativa de C com A, né? Então a velocidade relativa entre B e C, entre esse cara e esse cara, também tem que ser 50 centímetros por segundo, né? E aí, fazendo aqui a velocidade relativa, você vai ter que a velocidade do B vai ter que ser de 50 mais 10, isso dá 60 centímetros por segundo. Aí para a gente analisar qual que é o sentido, né? É só a gente vir aqui, ó. Bom, se ele está se movendo desse jeito, ele está rolando desse jeito, aqui tem que manter o mesmo sentido, né? Então pensa só, se esse cara aqui está rolando para esse lado aqui, esse B só pode estar para a esquerda. Então ele está a 60 centímetros para a esquerda, o A está a 40 centímetros para a direita, e esse movimento vai fazer com que o cilindro vá para a esquerda com 10 centímetros por segundo de velocidade. E aí, olha como se ele está,